Fala galera Tricolor, eu sou Sidney e você está no canal Flu95, se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, se você ainda não é inscrito, quero te agradecer por estar aqui pela primeira vez, ou já esteve outras vezes, peço se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, dá essa moral aí galera, curta bastante o vídeo, comente, compartilhe com o maior número de pessoas, tricolores, pessoas interessadas em futebol, pessoas interessadas em Fluminense Futebol Clube, compartilhe as redes sociais via WhatsApp, Facebook, Instagram e entre outras aí redes sociais que você possa estar fazendo para dar essa moral para mim galera, dá essa força aí para que eu possa crescer aqui o canal, para que eu possa estar postando vídeo para vocês como esse, como outros, siga na minha redes sociais e do canal aí no Instagram, arroba canal Flu95, eu sempre estou postando lá algumas coisas, capas dos vídeos, algumas coisas interessantes, beleza galera, dá essa moral aí, dia já já de coração muito obrigado. Galera, vamos falar da 32ª rodada, Fluminense e Palmeiras, jogo hoje às 18 horas e 15 minutos pelo Brasileirão, jogo que será realizado no estádio do Maracanã, o Fluminense com 42 pontos galera, quem está aí em cima está se desgarrando, né, quem está lá embaixo quer sair de sufoco, então o Fluminense tem que abrir o olho nessa parte de hoje, ganhar esse jogo de hoje, ganhar, 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 e se o Fluminense ficar derrapando aí na competição agora aqui na reta final, o Fluminense não vai conquistar, conseguir pegar essa vaga na Libertadores, então é hora do Fluminense ganhar no mínimo esses jogos em casa, no mínimo, para que ele possa alcançar um número aí de pontos aí que habilite ele a estar na fase de grupo, para Libertadores no mínimo, beleza galera, é, Palmeiras e Fluminense já jogaram 62 vezes, o Palmeiras já ganhou 33 vezes o Fluminense e o Fluminense 19, olha só, a margem de vitória é grande entre Palmeiras e Fluminense, mas no jogo de hoje, esquece tudo, o Fluminense tem que ganhar esse jogo hoje, beleza? Hoje é dia da vitória, galera, ele tem que entrar em campo com seriedade, no caso do Fluminense, o técnico Marcão não poderia contar com Luiz Henrique, que se machucou na coxa contra o Grêmio, né, e nem no suspenso porque o terceiro cartão amarelo, para seu lugar escolhido deverão ser, repetitivamente, Caio Paulista, Lucas Claro, quem volta a ficar à disposição, o técnico Marcão, o Gabriel Teixeira, afastado por longo tempo após a lesão na coxa, é, galera, aquele jogo lá, que ele entrou lá, se machucou, né, a provável escalação do Fluminense, galera, é, Max Felipe, Calegari e Samuel Xavier, David Braz, Lucas Claro, Marlon Martinelli, Marlon Danilo Bacelo, né, Iago Felipe, Casares, Caio Paulista, Fred ou John Kennedy, galera, tenha dúvida aí, Fred ou John Kennedy, é, Marlon Danilo Bacelo, Calegari ou Samuel Xavier, então, tá esse ponto de interrogação, hein, galera, quem está fora dessa partida, André, desgaste muscular, Nino, suspenso, Ganso, cirurgia no braço e Udso, cirurgia no joelho, né, pendurados André, Danilo Bacelo, Fred, John Arias, Luca, Marcos Seixas, preparador físico, né, e Samuel Xavier. É, galera, o jogo de hoje será muito importante para o Fluminense, as pretensões do Fluminense, vamos ver o que que o Fluminense vai nos trazer no dia de hoje, né, galera, porque o Fluminense é um ganha, um perde danada aí, né, ou perde ou ganha, ou perde ou ganha, ou perde ou ganha, tá bem complicado, né, o hábito dessa partida será Caio Max Augusto Vieira, né, hábito assistente Jean Marcio de Santos, hábito assistente 2, Lorival Cândido das Flores, jogando do Norte, né, galera, aí terá o quarto hábito Graziani Marcial Rocha, hábito do vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, Grande do Norte, Avar Flávio Gomes Barroca, Grande do Norte, observador do VAR, tem até observador do VAR, galera, Vidal Cordeiro Lopes, né, o Gaciba foi demitido, né, do presidência lá, da Comissão de Abertagem, que estava uma bagunça danada, né, os juízes não estão, assim, falando a mesma língua, né, galera, a vez um lance é, eles dão, igual o lance do Fluminense contra o Atlético, que é o jogo passado, já passou, né, tudo bem, mas, contra o Atlético Paranense lá, Flamengo contra o Atlético Paranense, o mesmo lance, foi dado o pênalti, né, para eles e para o Fluminense lá, fizeram de conta que nem viram, né, Beleza, galera, então é isso, ó, hoje, a partir das 18 horas e 15 minutos, Fluminense e Palmeiras, 32ª rodada do Brasileirão, beleza, galera? Um abraço a todos, fiquem com Deus, saudações, tricolores, valeu!